Filipe, anda cá, anda-lhe um corre Filipe! Filipe! Manda-lhe o corre para fora Filipe, este caralho está de lado Eu vou dar um curso, eu vou dar um curso Filipe, mandaste o corre para fora Filipe, mandaste o corre para fora Manda-lhe o corre para fora Manda-lhe o corre para fora Sim, sim, acabou do base de jump e pôs o neutro e nós faltamos por sempre Mentira, mentira Tinha que arrumar a mão Ai, olha, está de fora Estás bem? Bora tentar, bora tentar, bora tentar, Francisco Quem é o azul?